Oi, oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido Bom, já estou aqui para comprar o meu material escolar 2018 E eu estou muito ansiosa porque, assim, eu amo comprar Para mim é a melhor época do ano, sério Mas eu trouxe uma presença especial Que é de uma amiga para me ajudar E vem cá, Karen Vem cá, Karen Oi E ela vai me ajudar a comprar o meu material, né? Vai me ajudar Porque ela também adora comprar essas coisas de material escolar É muito legal Mas, sim Mas, se você é novo no canal, gente, se inscreva E também já vai deixando o like, tá bom? Tudo é de graça, pode só clicar aí e deixar o like Coloca aqui nos comentários se vocês já compraram o material de vocês Ou se não, se já sabem o tema E aí, Karen, você já comprou? Ainda não Mas hoje você vai dar uma olhada E quando você vir comprar já vai saber tudo, né? Sabe mais ou menos o tema que você vai querer? Não Tá, gente, a Karen não sabe de nada Mas coloca aqui nos comentários que eu quero saber de vocês Eu tenho meio Eu quero uma coisa meio preta com rosa Isso que eu quero é a cor O ano passado foi que cor? É rosa com branco E esse ano eu quero rosa com preto Então vamos lá Black, pink, inner, area Primeiro vamos para o primeiro cordão Vem cá, Karen Vou focar em qualquer Achei Uma lapiseira aqui Rosa Essa tá mais rosa que em branco, né? Mas eu não achei nada preto com rosa de lapiseira Gente, eu não vou precisar comprar muita coisa esse ano Porque eu tenho muita coisa lá em casa que sobrou desse ano Eu quase não usei muita coisa Tipo, lápis de cor eu não vou precisar comprar Faz, tipo, uns três anos quando eu compro lápis de cor E o oitavo ano eu acho que também não vai usar, né, Karen? Karen, sabe uma coisa que eu descobri? Que falam que o oitavo ano é o mais difícil do ensino fundamental 2 Ah, eu tô tranquila Ah, ela tá tranquila Até chegar no meio do ano Até chegar na matemática Porque é que a Karen já é um pouco complicada em matemática, né, amiga? Mas ninguém pensou saber disso E a geografia, né? Ninguém precisa Eu quero comprar esse marcador de texto Porque eu usei muito eles E eu amei Sério Você não tem marcador de texto? Eu vi Mas eu tenho só roxo Ah, é? Tipo, amarelo, que é a cor mais importante Todo mundo sabe que amarelo é a cor mais importante Todo mundo usa amarelo Não tem Acho que esse tá bom Acho que esse Eu preciso de caneta azul Ai Ai, amarelo, que me dá a vista Espera aí, Karen Seja racionalmente Eu acho que eu vou levar a rosinha clara, né? É mais minha clara Olha a caneta que ela paga, Karen Graças a Deus, gente Precisa muito Caraca, pra fazer prova Isso aqui É maravilhoso Gente, pra fazer prova Vocês não estão entendendo Karen me entende Karen me entende aqui Tem até rosa Vou levar a azul e a preta E olha Aqui tá bem mais importante Eu acho que a gente chegou a pagar 12, né? Foi 12 reais Aqui tá 9,80 A gente pagou 12 reais Ano passado Foi difícil A gente pagou chorando Gente, olha isso Cola em fita Que diferente Nossa Nunca ouvi falar nisso, não Olha que coisa mais fofa Mas não é assim da cor que eu gostaria Aqui não tem Eu achei esse muito fofo Muito fofo Cara Parece Paris É pra ser Paris, assim Mas tem outros modelos Ai, gente Caderno é a coisa mais difícil do mundo Porque aí é uma coisa que você tem que comprar Que você gosta mesmo Porque você vai ficar o ano inteiro olhando aquela capa Viga, combinação Verdade Eu amei os cadernos da Mônica e da Magali Olha esse Muito fofo E a Karen achou que ele é lindo Isso aqui é muito importante Porque você marca a matéria do caderno com isso aqui Eu amo Eu já acabei com todos os meus esse ano Então eu vou levar mais um pouco Agora eu tô precisando de apontador Ali, Karen, grande Gente, uma coisa que acabou meu definitivamente Foi o apontador Não tenho mais nenhum Eu preciso achar um apontador aqui Bonito, preto com rosa O apontador eu quero preto com rosa E tesoura Tesoura eu tenho em casa Ah, é Karen, lembra no sexto ano? Sexto Que eu sempre esqueci a minha casa Minha tesoura e meu dicionário Aí a Karen chegou pra mim Toma Carolina, fica Não me peça mais Eu não me peça mais Música 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 Olha, eu amei essa caneta Ela é metálica Meu Deus, que linda Ela desenha, gente, em papel Preto Maravilhosa Nossa Eu acho que foi Agora eu tô vendo o que eu comprei E se eu vou levar tudo para o mesmo Aqui, essa caneta Aqui, gente A caneta de texto A caneta metálica E uma lapadeira Foi, agora só falta o meu caderno E eu quero comprar aquela lapiseira 2.0 Aquela dança Uhum E foi Gente, não esqueça de deixar o like Se vocês querem que eu mostre o meu material escolar em detalhes, tá bom? Então deixa o like que eu gravo o vídeo tudo direitinho Mostrando o caderno, tudo que eu peguei As coisas que eu já tenho lá em casa E é isso Deixa bastante like, hein? Vai, like Miga, miga, peraí Um, peraí Um, dois, dois, três Vai, Katherine Vai Um, dois, três So, no, no Me like Me like Me like Me like Me like Me like Bom, gente Eu já comprei o meu material E tá super lindo E deixa bastante like aí embaixo Para eu gravar o vídeo Com todos os detalhes Tudo bonitinho Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique em gostei E não se esqueça de se inscrever no canal Beijo, alegre E divertir pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau